Galera, eu vou mostrar alguns passos pra você sobreviver no primeiro dia do Minecraft. E é muito mais simples do que você imagina, mas esquece diamante. Diamante não é no primeiro dia, beleza? Então, bora lá, galera. A primeira coisa é pegar madeira. Por que madeira? A madeira é essencial pra você fazer suas primeiras ferramentas do Minecraft. Na verdade, a madeira faz a sua bancada de trabalho pra você poder fazer todas as outras receitas do jogo. E logo de cara, você vai fazer um machado pra você pegar a madeira mais rápido ainda. E depois, uma picareta pra poder pegar pedra. Galera, pra quem não sabe, quando você pega uma madeira, uma madeira bruta, que é essa aqui, que a gente tá cortando agora, se você colocar ela aqui, ó, logo na sua mão de fabricação, ela vira quatro tábuas de carvalho, tá? Ou qualquer outro tipo de madeira. Você vai simplesmente colocar uma em cada canto e você vai fazer uma bancada de trabalho. Com mais um bloquinho aqui de madeira, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar essa madeira, vai colocar aqui quatro. E agora a gente vai colocar ela uma em cima da outra e a gente vai pegar aqui, ó, os gravetos. E a gente vai fazer quatro gravetos aqui. Ou pode fazer todos aqui. Você vai pegar mais um bloquinho de madeira. Com esse outro bloco de madeira aqui, ó, a gente vai colocar a bancada de trabalho. Colocou a bancada de trabalho, a gente vai fazer o seguinte. Coloca aqui o seu tronco de carvalho. Pega as madeiras que tá aqui. A gente vai colocar aqui, ó, um, dois, três. Vai pegar os gravetos. Aqui, aqui. E vai fazer tipo um desenho de machado. Aí você vai pegar o seu primeiro machado de madeira. E agora, galera, vocês vão ver, ó, que fica muito mais rápido a gente pegar a madeira. E com todos esses blocos aqui, você vai colocá-lo aqui no meio, vai pegar todas as tábuas de carvalho. E agora você vai poder fazer a nossa querida picareta. Que você vai colocar três tábuas aqui em cima e dois gravetos aqui embaixo. Aí você faz a sua querida picareta. Por que eu faço picareta? Porque com a mão, ó, demora muito pra gente quebrar uma pedra. Mas se você pegar picareta de madeira, você faz, quebra a pedra muito mais rápido. Só que o mais legal ainda é que se você pegar três pedregulhos, Você vai pegar a sua bancada de trabalho, vai pegar os gravetos, vai fazer o mesmo desenho da picareta. Desse jeito aqui. E agora você tem uma picareta de pedra. E olha só como que a velocidade aumenta. Depois que você fez essas duas ferramentas de madeira, agora você vai poder pegar um pouco de pedra. Mas por que pedra? Pra melhorar as suas ferramentas. O jogo tem quatro ferramentas e a espada. E você consegue fazer elas com seis níveis diferentes. Primeiro é madeira, depois pedra, depois ferro, depois ouro. Depois diamante e por último nederite. Mas nunca faça ferramentas de ouro. Porque ela quebra mais fácil que a de pedra e não é tão eficiente assim. Mas pro primeiro dia do jogo, vamos fazer só as ferramentas de pedra mesmo. Pra depois minerar o ferro. Se você quiser achar o ferro logo de cara, o melhor lugar, sem se arriscar muito, são no topo das montanhas. Você não vai precisar entrar nas cavernas pra achar ferro não. Lá no topo das montanhas, você consegue minerar bastante ferro e também bastante carvão. Junte o máximo que puder. Mas calma, calma, calma que tem muita coisa pra fazer ainda, beleza? Galera, seguinte. Depois que você conseguiu fazer suas ferramentas, vamos atrás de uma vila. Uma vila de aldeões é uma das coisas mais importantes do Minecraft, cara. Você tem duas opções pra achar uma vila de aldeões. Uma é ir procurando na raça, onde você não tem mapa, não tem nada. Você só vai explorando mesmo. E a outra é ir no site da Chunk Base. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer, galera, é apertar aqui o T e a gente vai escrever barra seed. Apertando barra seed vai aparecer a semente do nosso mapa, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai chegar nele aqui com a setinha e vai clicar pra copiar. Copiei. Agora eu vou lá no site da Chunk Base. Esse é o site da Chunk Base. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Vocês vão clicar aqui em Apps. Clicando em Apps, galera, a gente vai procurar o que a gente quer. O que a gente quer? Uma aldeia. Então eu vou clicar aqui em Village, que é onde tem as aldeias, beleza? E aqui ele tá pedindo pra eu colocar a seed que eu acabei de copiar. Então eu vou botar aqui um Ctrl V. Ou então eu clico com o botão direito e colar. E a versão do meu mapa. A versão do meu mapa, presta atenção, hein, que isso é muito importante. A versão do meu mapa atual é a 1.20. Mas esse mapa em específico que eu tô mostrando na tela pra vocês, ele não é da versão 1.20. Eu criei ele na versão 1.16, beleza? Eu só atualizei ele. Então eu vou voltar aqui e eu vou ter que colocar aqui na versão 1.16, que foi quando eu criei o mapa. Tem que prestar muita atenção nisso. Aí sim o site vai te dar a posição correta das vilas aqui, ó. Vocês estão vendo que cada pontinho aqui, ó, é uma vila. Aqui embaixo tem a diferença das vilas, ó. Só o rosinha que é uma vila abandonada. Mas o restante é tudo tipo de vila. Só muda o tipo delas, mas é tudo vila que tem aldeão, beleza? Só que aqui ele mostra umas coordenações aleatórias. Então a gente vai voltar aqui pro site. Ou a gente vai voltar aqui pro jogo. Vai apertar F3. E tá vendo aqui, ó, que ele mostra pra gente o X, Y e Z? Você vai copiar a sua posição do X. Você vai copiar a sua posição do Z. E vai colar lá no site. Então no meu caso é menos 380. Vou colocar aqui menos 380. E no Z é menos 1035. E eu vou clicar aqui em Go. E aí ele vai me jogar bem pra cá, tá vendo? O pontinho vermelho sou eu. E aqui próximo de mim tem algumas vilas. Vamos procurar umas, ó. Tem uma aqui, ó, na 272 menos 675. Então vamos colocar aqui, ó. Menos 272 menos 675. É isso? Isso, é isso mesmo. Então, ó, eu só vou digitar aqui, somente lembrar. E eu vou lá pra essa posição. E voa lá. Olha a vilazinha aqui. Esse mapa é um mapa meu que eu tava brincando há algum tempo. Mas a vila aqui ainda existe, ó. Ó, exatamente na posição que eu tô, tem a vila. Beleza, galera? É assim que a gente faz pra achar as vilas no Minecraft. Se você não quiser achar da maneira mais difícil, né? Se você quer uma ajudinha, vai pro site que o site te ajuda. Galera, vocês sabiam que o meu canal lá no início tinha um outro nome? O quê? Puto? Puto tutoriais? E só com a reação do Peter e do Ei Nerd me fez trocar de nome e meu canal não para de crescer? E só com uma dica fez o meu canal crescer, imagina, com o curso inteiro. Galera, eu fiz e recomendo. Clica no link na descrição do vídeo se o seu sonho é igual o meu de viver de YouTube. Se eu conseguir, todo mundo consegue, velho. Então, bora lá. Agora que você achou a vila, você precisa pegar tudo que tem na vila, cara. De alimento. Trigo, batata, cenoura. Se tiver ferro, pega também. Tudo que tiver, pega. Inclusive, pelo menos uma cama pra você poder dormir. Mas por que você tá pegando tudo isso? Os aldeões ligam? Não? Pode pegar à vontade que eles não ligam, não. Mas depois que você pegar batata, trigo e cenoura, não come. É pra você fazer a sua plantação. Então, bora lá. Lembra que o Minecraft é um jogo de sobrevivência. E a primeira coisa de um jogo de sobrevivência é o quê? Arranjar comida. E você precisa comer. Então, é inteligente você fazer uma plantação pra você ter comida infinita. E não pra ficar precisando caçar vacas e ovelhas por aí, não. Então, já que você achou uma vila, faça uma casa ou uma caverninha só pra você poder colocar a sua cama e seus baús. Só pra você se sentir um pouquinho mais seguro. Agora que você fez a sua base ou a sua caixa de sapato, vamos fazer o seguinte. Vamos plantar em frente a ela pra gente ter os alimentos infinitos. Galera, lembra que eu falei pra vocês pra fazer uma inchada, ó. Deixa suas inchadas aqui, tá? E lembra que vocês vão ter que ter um balde de água, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês vão fazer um buraco aqui no centro. E nesse buraco aqui, ó. A gente vai puxar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, ó. Tá vendo que a gente puxou só quatro? E acontece o seguinte, ó. Tá vendo que ele começa a voltar ao normal? Se a gente colocar um balde de água, ele vai ficar molhado aqui, ó. É porque a nuvem passou bem em cima, ó. Mas ele vai ficar molhado aqui. E aí, galera, a água consegue molhar até quatro blocos aqui, tá? O quinto, por exemplo, ele vai se manter seco. Não adianta. Então, qual que é a estratégia? Vocês vão fazer quatro aqui também, ó. Quatro aqui também. Quatro aqui também. E aí, vocês vão fechar esse quadradão aqui, ó. A ideia é preencher tudo isso aqui de plantação, beleza? Vocês podem fazer quantos você quiser. Lembra que eu falei pra vocês que quando vocês forem na vila pegar aqui, pelo menos, uma batata ou uma cenoura e não comer elas? E também uma semente de trigo? Se vocês não acharam trigo, galera, basta vocês começarem a quebrar isso aqui, ó, que os trigos vão aparecer, beleza? Esses matinhos aqui têm chance de vocês acharem trigo nele, beleza? É a melhor chance de vocês fazerem plantação, ó. Eu já achei mais um aqui. E assim vai por diante, tá? Eu vou jogar outros foros aqui. E aí, qual que é o segredo, galera? Vocês plantarem isso aqui, ó. Eu vou plantar um aqui, vou plantar também uma batata aqui e uma cenoura aqui. Ao contrário, né? E espera crescer. Eu vou usar um cheezinho pra crescer rápido aqui. Ó, depois que elas chegaram nesse formato aqui, vocês já podem colher. E olha a mágica acontecendo, ó. Eu vou pegar aqui um trigo. Deixa eu só voltar o normal aqui. Ó, eu vou pegar um trigo. Ele veio pra mim aqui um trigo e uma semente de trigo. Eu vou quebrar a cenoura aqui, ó. E veio pra mim três cenouras. E eu vou quebrar uma batata. E veio três batatas. Agora, eu consigo plantar novamente uma trigo, três cenouras e três batatas. E aí, eu deixo crescer novamente. Terminou de crescer, eu quebro aqui, ó. O trigo, as cenouras, as batatas. Agora, olha quantas eu tenho. Eu já tenho quatro sementes de trigo. Eu tenho aqui treze sementes de cenoura. Quer dizer, na verdade, várias cenouras. E eu tenho mais de onze batatas, ó. Olha só. De um, olha pro quanto eu tenho de três. Só de ter esperado crescer três vezes. E assim por diante, você vai multiplicando a sua comida. Fechou? E galera, é o seguinte. Tem que ter um pouquinho de paciência, porque a plantação não vai estar completa logo de primeira. Mas é importante você plantar o que tem pra poder replantar, replantar, replantar. Até que você tenha uma quantidade enorme. E aí, vai sobrando agora. E aí, o que você sobrar, você pode comer. Mas o nosso querido Steve não vive só de legumes. Se você quiser comer carne, tem como fazer também carne infinita. E olha só o que eu vou mostrar pra vocês. Vamos atrás de um casal de vacas ou de porco. Pra gente fazer a nossa pequena farm automática. Semi-automática, na verdade. Se você fizer uma farm de vaca, você vai conseguir carne e couro. Que são duas coisas muito importantes no jogo. Pronto, galera. Com tudo isso, você garantiu abrigo. Que é sua caixa de sapato. Materiais, que é o ferro, carvão e outras coisas. E comida. Ou seja, agora o céu é limite. E você não vai ter mais problema de sobrevivência no jogo. Agora você pode fazer o que quiser, galera. A partir de agora, vamos começar a otimizar tudo isso com grandes farms automáticas. Então é o seguinte. Vocês vão ter que se inscrever no canal. Deixar o likezão. Pra vocês acompanharem essa série. Que tá aí, aparecendo de fundo pra vocês, beleza? Eu tô fazendo essa série com um pouco de edição. Mostrando na prática como que faz tudo isso. Não só um tutorial, mas é uma série mesmo. E se você quiser acompanhar essa série, clica no card aí em cima e se inscreve no canal. E também ativa o sininho porque vai ter também tutoriais de farms. Além da série, vai ter os tutoriais explicando passo a passo como que faz as farms automáticas. Se você quer fazer tanto aquelas farms famosas do Vinicius XIII ou do Forever Player, pode deixar que eu vou ensinar todas a vocês. Fechou? É isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho